Oito passos, trezentos quilômetros por horas Vais dizer que sou um player Vais dizer que sou bandido Se sou beijo porque faço Percebirias o motivo Vais dizer que sou um player Vais dizer que sou bandido Se sou beijo porque faço Percebirias o motivo Vé de perto não é mito Mato pra manter-me vivo Minha mama sabe disso Eu só tô atrás do guito Vé de perto não é mito Mato pra manter-me vivo Minha mama sabe disso Eu só tô atrás do guito Vais dizer, vão dizer Vais dizer que sou bandido Vais dizer que sou bandido Se sou beijo porque faço Percebirias o motivo Minha mama sabe disso Eu só tô atrás do guito Ou quando eu passo eles estão com inveja Almejo a verdade, isso doi a mulher Entrei no todo mundo com barra e sincera Verdade e respeito, exceção é minha regra Pausado num bairro, sempre a mesma merda Despeço a sua perda, minha cota sem verbo É o bulubuê pra sair da merda Ou bulubuê pra marcar diferença Escuta meu som e o teu diferença Tá se apressado, ela não compensa Passo sem pressa, sempre a recompensa Agora pensa, minha troca pensa Sonhando é proibido, eu já conta Dubai Visego Dubai, cambaia dos pés Depois da droga me sinto no sky Pausado no bairro com todos meus gangsters Aham, não perco o foco ou faço a minha cena Esquece isso Favela, território marcado Não brinco, eu tô chateado Pai joga sangue, nigga, que isso é mesmo parvo Não é de perto, não é medo Mato pra manter-me vivo E meus niggas sabem disso Minha consciência é a ciência Que elabora essa e paga Tipo ponte vicia Falaste de beat Nunca dei bandeira Falaste de hit Primeira rasteira Falaste de fit Os niggas tão sem leds E na corrida ficaram sem perdas Eu sou bandido com a minha baby alegre Quanto a minha ex quer ser anexo Vais dizer que sou um player Vais dizer que sou um bandido Se soubes por que faço Perceberias o motivo Vais dizer que sou um player Vais dizer que sou um bandido Se soubes por que faço Perceberias o motivo Vais de perto, não é medo Mato pra manter-me vivo Minha mama sabe disso Eu só tô atrás do guito Vais de perto, não é medo Mato pra manter-me vivo Minha mama sabe disso Eu só tô atrás do guito Vais dizer que sou um player Não, fuck, fuck a filha alheia Malucos mandam linhas, mandam barra Gente, barro, nigga, só odeia Mas é de leve A gente papa, tua dama escreve Concorrência, a gente nunca teve Depois do abuso, o gueto entrou em greve Bem que dava jeito, eu posso arco da mão pro gocê Armada em santa E nosso futuro já tá bem traçado Enquanto as boi sou canto Sou um player Atrás da guita Vocês ouviram e perceberam Minha mama sabe disso Eu só tô atrás do guito Vais dizer, vão dizer Vais dizer que sou bandido Vais dizer que tô perdido Se soubesse por que faço Perceberias o motivo Minha mama sabe disso Eu só tô atrás do guito Aí irmão, esse é o leiro de alma da família É só pra me ter informado Que aqui a staff da ideia Tá com muito trabalho Força aí, minhas tropas E aí, sempre a visa apoiar Vocês sabem, minha família Não desistem disso, é? É o sonho, minha família 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 É o sonho, minha família